Vocês não vão me bater, né? Não vão me bater. Olha só quem voltou! Vai começar mais um vlog no canal! Meu Deus! Gente, eu prometi pra mim mesma que a partir de julho eu voltaria com tudo pro canal. Eu falei pra vocês que eu estava numa fase que eu estava sem criatividade pra criar novos conteúdos, que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia o que produzir. Mas agora a gente vai voltar pro canal, então eu quero aqui nos comentários muita energia positiva, muita sugestão de vídeo, muitos comentários positivos pra gente voltar com essa nova fase do canal. E essa nova fase do canal eu quero que seja uma fase totalmente descontraída, totalmente divertida e uma fase super real, sabe? Tipo, real mesmo! Vlogs, coisas reais. Não quero nada super montado, eu quero coisas reais mesmo, a não ser que vocês peçam vídeos específicos que tenham que ser montados, então me dê sugestões aqui embaixo. Mas vamos começar! Hoje eu quero levar vocês no meu dia, então já dá pra ver, né, amores, que eu estou de pijama, estou de pijama, e o meu cabelo está uma paçoca e meu rosto também está uma paçoca. Mas vocês já viram cenas piores por aqui, né? Principalmente na época do silicone. E vocês viram que no final ficou tudo bem. E hoje não será diferente, porque no final sempre fica tudo bem. Vai dar certo, né, amores? Mas antes de começar esse vídeo aqui, esse vlog, vamos fazer o nosso pacto. Cola com o nariz, vai! Ai, gente! Que saudade disso! Então, vamos começar. Então, se você aí quer saber o que eu vou fazer no dia de hoje, o que eu vou fazer nesse cabelo, o que está preparado pra cá, fica comigo e let's go! Gente, primeiro de tudo, vamos começar por esse cabelo. Eu tenho hidratado meu cabelo semanalmente, mas eu estou sentindo sim que ele está precisando dar, sabe, um up, um up mesmo. Então, hoje eu vou passar uma manteiga aqui que eu comprei faz tempo, eu mostrei pra vocês. E eu nunca tinha usado ela. Hoje eu vou usar como se fosse uma umectação pra fazer a hidratação do cabelo. E a manteiga que eu vou usar é essa manteiga aqui, ó. Custou R$15,90 na perfumaria e ela é da Soft Hair e está escrito assim, manteiga, arginina e colágeno, creme de tratamento intensivo, fios mais resistentes, devolve a força e a vitalidade, brilho intenso para os cabelos, hidrata e diminui o volume excessivo. Então, eu vou usar essa daqui, eu vou colocar ela num potinho e pra gente começar a passar no cabelo como se fosse uma umectação. Meu, ela é muito cheirosa. Nossa, ó, ela é bem cheirosa e ela tem uma textura bem de creme de hidratação mesmo. Então, vamos começar a passar. Cara, eu falo que eu tô desanimada, mas quando eu começo a fazer um vlog e conversar com vocês, eu fico tão feliz. Olha esse cabelo, gente, ó. As pontinhas dele estão ressecadinhas, tá vendo? Então, a gente vai passar como se fosse uma umectação. Ó, terminei de passar no meu cabelo. Aqui na embalagem, gente, vocês não vão acreditar que eu usei quase o pote inteiro. E aí tá falando que se você quiser, você pode lavar o cabelo e agir por 10 minutos e enxagar com água morna. Mas eu tô fazendo tipo uma umectação, então meu cabelo tá sujo. Eu passei no meu cabelo inteiro e vou deixar 20 minutos por aí, tá bom? Vou deixar mesmo só pra umectar mesmo, porque ela é uma manteiga bem oleosinha, então vai hidratar bastante o cabelo. E aí, amores? Agora, continuando o nosso vlog, eu vou dar uma arrumada aqui no meu quarto, ó. Ó, minha cama tá bagunçada ainda, tem umas zonas ali. E aqui, na verdade, não é uma zona, tá, gente? Aqui são alguns recebidos que tem aqui na minha casa, que eu vou mostrar nos stories e também vou mostrar aqui pra vocês. E aqui é um separado pra gente gravar vídeo de look. E isso daqui foi o que eu acabei de receber. Então eu vou dar uma arrumada aqui, rapidão, pra continuar. E aí, depois que eu arrumar o quarto, eu vou almoçar, né? E aí eu quero, antes de enxagar o cabelo, passar argila no rosto, né? Pra gente já aproveitar. Eu não preciso descolorir os pelos, porque eu descolori esses dias. Não preciso fazer as unhas, porque fiz esses dias. Mas, é, vou fazer uma argilinha na minha cara. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem eu dando uma ajeitadinha no quarto. Gente, eu tô parecendo a Puka, né? Com esses coquinhas. Organizei meu quarto, então, ó. Arrumei a penteadeira. Arrumei a cama. Arrumei minha... Minha escrivaninha. E aqui tá aquele negocinho lá que vocês já viram. Gente, eu tô me achando muito engraçada com essa cara aqui pra vocês. Mas vocês já estão acostumadas com as amigas íntimas. Amores, vocês gostam, né? De vlog vida real. Vocês gostam, vocês amam. E eu amo gravar isso. Juro que eu fico muito feliz quando eu tô gravando vlog, tipo... Sendo Iuli, eu mesma, sabe? Sem pirulas, sem vontade de nada. Eu amo esses vlogs reais, porque são os que eu mais gosto de assistir. Gente, e agora, antes de passar a urgena na cara pra lavar o cabelo, eu quero almoçar. E eu não sei se eu falei pra vocês, agora eu voltei pra... Eu tô fazendo academia, né? Então eu faço todos os dias da semana, mas às vezes eu dou uma revezada com pilates. E estou seguindo a minha alimentação ali saudável, como sempre. Tá, gente? Então, assim, tudo é constância. O meu corpo, eu já tô começando a ver uns resultados e eu quero mostrar isso pra vocês. Tipo, os resultados que eu tô tendo. E aí, na parte da manhã, eu tô fazendo jejum, então eu não tomo café da manhã. E aí, depois eu já vou pro almoço. Por que que eu não tomo café da manhã? Não sei. Às vezes eu tomo, às vezes não tomo. Mas no caso, hoje, eu não tomei café da manhã. E agora eu já tô indo pro almoço. Aí, eu tô comprando marmita fitness. Tô comprando essas marmitas aqui, ó, fitness. Essa daqui de hoje é purê de batata, mais patinho, mais legumes. E, gente, é uma delícia essa marmita, eu tô adorando. E eu gosto bastante de mudar o cardápio, sabe? Pra não ficar enjoada da comida. Tipo assim, frango grelhado é uma coisa que eu não aguento mais comer. Quem faz dieta sabe o quanto tem que comer frango grelhado. E eu dá vontade de gorfar. Eu gorfo, sério, eu gorfo. E aí, agora eu vou esquentar a marmita. Vou almoçar, deixa lá ficar pronta que eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Ia começar a comer e não ia mostrar pra vocês. Então, essa é a minha marmita de hoje. Patinho moído, purê e legumes. E aí, eu tomo um suco de laranja. Acabei de almoçar, né? Agora eu vou passar essa argila aqui, ó, no rosto, ó. Argila regeneradora. É da Quintal, pra peles sensibilizadas e estressadas. Que é o meu caso, porque eu sou muito estressada. Agora eu tenho que esperar secar pra poder já enxagar o meu cabelo e já enxago o rosto também com argila. Aí, o que que tá falando aqui sobre ela? Possui excelente efeito regenerador da pele. A ação altamente desintoxicante. Com propriedade cicatrizante, rejuvenescedora, anti-inflamatória, absorvente e anti-estresse. Melhora a circulação sanguínea e estimula a reprodução celular. Nutre e repara lesões causadas por ressecamento, pisorias e danos solares. Além de protegê-la do estresse oxitativo, evitando o envelhecimento prematuro. Então, amores, nós vamos ficar com a Kutz como jovem. 18 anos forever. Tudo bem que, né, amores? Vocês acham que eu tenho uma cara de quantos anos? Chuta a minha idade aí embaixo. Será que vocês sabem a minha idade? Chutem aqui embaixo, eu quero saber. Agora eu vou esperar secar e vou dar uma relaxada aqui no meu celular. Então, eu vou voltar. Quando eu voltar, eu já vou estar de cabelo lavado e sem essa máscara, tá bom? Olha só como a cara da pessoa já muda. Um banho, um cabelo lavado, né, amores? É vida. É vida. Ó, gente, já lavei meu cabelo e já finalizei. O meu cabelo, gente, tá muito grande. Ele tá mais encorpado. Ele tá mais definido. Porém, eu tô precisando, tipo, fazer realmente um cronograma pra ele ficar power. Porque, querendo ou não, as pontinhas que estão mais fracas, elas acabam quebrando. Mas, segura a cena dos próximos capítulos que isso vai acontecer. Eu tô pensando em algumas coisas pra gente fazer, tá? Mas, ó, tá aqui. Agora o que eu vou fazer é levar o meu carro para lavar. Porque meu carro, gente, tá uma sujeira. Vocês não têm uma noção. Uma noção. Aproveitando, eu vou mostrar o que tem dentro do meu carro. Chamei a Andressa pra ir comigo levar o carro pra eu não ir sozinha. Gente, eu vou mostrar o que tem no meu carro. Agora, no momento, ele tá meio sujo. Mas não tá tão bagunçado, né? Não. Aqui, ó, eu tenho uma latinha de Del Valle que eu tomei. Tem uma garrafinha de água. Aí tem mentos. Quer dizer, vazio. Tic-tac. Meu cartão do estacionamento da academia. Aqui, ó. Aí, que mais? Um pouquinho eu já esvaziei. Então, ele tá vazio. Tem mais uma garrafa aqui. O que que tem aqui? No porta-luvas tem um negócio que eu tinha pra colocar celular. Negócio da Copa, gente. Da Copa. E vários cupons do McDonald's vencidos que eu tenho que jogar fora. Aliás, Andressa, eu já tiro isso daqui. E aí, o documento do carro. E só. Atrás do carro, ao contrário do que dizem, não tem nada. Só tem um papel ali, ó. Que são os meus horários da academia. Fala sério que eu sou até que organizada dentro do meu carro, gente. Às vezes só fica com muito papel aqui. Mas como eu já esvaziei o lixo, não tem. Mas fora isso, eu não deixo, tipo, sapato no carro, bolsa. Eu nunca deixo. É muito, muito difícil. E aqui, ó. Nesse negócio que tem aqui, ó. Eu deixo sempre algumas coisinhas. Pera aí. Tem uma toalha. Né? Que se eu precisar. Tem um desodorante. Que, né, mores? Às vezes a gente vai pro rolê, né? E fica, né, fedida. Aí tem um body splash que eu amo. Da Victoria's Secrets. Tem um óculos. Que foi que eu levei pra algum lugar e esqueci de tirar. E não tem mais nada. Tem uma sacola. Ó. Joga na sacola. Acho que essa sacola tá molhada. Fora isso, mores. Meu carro está impecável. E agora a gente vai levar o bonitinho pra lavar. Vamos lá. Ó, levei o carro. Agora eu tô aqui me maquiando. Que eu vou me maquiar rapidão. Pra poder tirar umas fotos. E depois eu vou secar o meu cabelo. Aí, gente, quando é na semana, eu não uso minha base da Fenty Beauty, né? Porque, mores, haja dinheiro. Aí eu uso essa da Vult aqui, ó. Acho que eu já mostrei pra vocês que é muito boa. Tem uma cobertura muito boa. E aí vocês perguntam. Ai, Yuli, mas aí daqui você vai pra academia maquiada? Sim. Obviamente. Voltei, mores. Olha esse cabelo. Tá vendo, gente? Meu cabelo ficou outro. Olha como ficou definido com a hidratação. E tá bem, 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 bem definido. Olha. Bem definido mesmo. Agora eu já fui lá pegar o carro. E aí daqui a pouco eu vou pra academia. Então eu vou comer alguma coisinha agora. Vou preparar alguma coisinha pra comer. Depois daquela hora que eu me mostrei pronta lá, que eu fui buscar o carro, que eu fui comer alguma coisa. Eu só tirei uma foto pra postar no feed, que foi essa daqui. E agora eu já estou aqui na academia. Eu faço academia aqui na Projeto Academia, dentro do Centro Universitário Senac, que é, tipo, próximo na minha casa. E, cara, eu amo essa academia. Amo. Tem aula de pilates, aula de cross, várias aulas. E aí eu tô chegando aqui. Mas, mano, eu tô mal, sério. Tô muito mal. Tô começando a ficar com a garganta inflamada. E sabe quando, tipo, te dá um desânimo? Então eu tô assim. Agora eu vou treinar. Não trouxe meu pós-treino. Porque eu vou fazer lá em casa, que tem açaí. E é isso, gente. Vou mostrar quando eu estiver entrando ali pra vocês. Treinei, gente. Acabei de chegar em casa. Aí agora o que eu vou fazer? Vou fazer o meu pós-treino. Vou mostrar pra vocês o ei. Hoje foi treino de perna. Eu uso esse daqui, ó. Da Essential de baunilha. E ele é hidrolis... É hidrolisado e isolado. E aí como eu faço? Ai, meninas. Eu tô muito blogueira fitness. Ai. Eu coloco açaí com whey. Entendeu? E bato tudo e aí eu tomo. Uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. Eu tava sempre tomando lá na academia, mas... Né? Haja dinheiro, né, mores? Haja dinheiro. Aí agora eu vou começar a fazer em casa. Mas, nossa, é muito bom. Deixa eu preparar aqui e eu mostro pra vocês. Gente, coisas erradas também acontecem. Eu fui fazer o meu pós-treino e aí eu bati com um pouquinho de suco de laranja, como eu peço lá na cantina da academia. Cara, ficou horrível. Quase gor... feio. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Aí eu joguei fora, já lavei, ó. Já lavei tudo. Porque ficou muito ruim. Eu tava sem graça. Nem ia contar, porque eu tava com muita vergonha. Mas vocês merecem que eu seja sincera. Então eu vou comer uma banana. Porque não tem jeito. Sério. Ai, gente. Então é isso. Por hoje é só. Agora já são 9 horas da noite. 9 horas não. 9h48. Então 10 horas da noite vocês ficaram aí comigo o dia inteiro. Né? Gente, eu tô ficando com dor de garganta. Tô me sentindo meio mal. Vou tirar esses cílios. Tô com uma dor de garganta, um calafrio, uma dor de cabeça infernal. Aí agora eu vou tomar banho e vou deitar. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Agora eu quero fazer vlog sempre. Eu amo fazer vlog, vocês sabem. Me digam se vocês gostaram. Me falem o que vocês acharam que eu quero saber. Sério mesmo, de coração. Então é isso, gente. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais. De curtir aqui. De comentar. De se inscrever no canal. Então a gente se vê na próxima. Um beijo e tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.